A gente vai ao vivo agora pra Campo Grande, direto dos estúdios da CBN, emissora que acompanha o grupo RCN de Comunicação, com os destaques quem chega, né, do bloquinho da redação, é a Karina Anunciato. Karina, bom dia pra você! Eu sei que ontem teve desfile das escolas de samba aí da capital, né? Conta pra gente, como é que foi? Aqui, ó, em clima de folia na redação, inclusive, viu, Albert? Bom dia pra você, bom dia pra Mari, bom dia pra toda a turma aí de Três Lagoas. É, ritmo de folia aqui em Campo Grande ainda, porque não terminou, eu tenho expectativa pra essa noite também, mas eu quero trazer um pouco do que foi a noite desta segunda-feira aqui em Campo Grande, o desfile das escolas de samba da capital que já invadiram a passarela e realmente, olha, trouxeram brilho, trouxeram alegria especialmente pro público de Campo Grande e já passaram por lá, pela passarela do samba. Herdeiros do samba, Cinderela Tradição, Vila Carvalho e Catedráticos do samba. A noite começou primeiro com a passagem da corte de Momo pela passarela na Praça do Papa aqui em Campo Grande. O rei Momo deste ano, Gustavo Alves, passou pela avenida acompanhado pela princesa Isa Costa e da rainha, a Cris Almeida. Ainda por aqui, tradicionalmente, a abertura do desfile do Carnaval de Campo Grande, ele acontece pela escola Mirim Herdeiros do Samba, que trouxe o enredo da origem de Chaguinhas, um escravo que ficou conhecido por reivindicar os seus direitos e deu origem ao bairro Liberdade, na Grande São Paulo. Na sequência, aí sim, já disputando o título do Carnaval deste ano, porque o Herdeiros do Samba, ele entra com essa tradição de abrir o desfile da escola de samba, mas não participa da disputa do título. Agora, na disputa do título, quem abriu a noite foi a Cinderela, a tradição que trouxe como samba-enredo a história de Santos Dumont, aeronauta, autodidata e inventor brasileiro, conhecido como pai da aviação. Na avenida, os três carros alegóricos, nove alas e 380 componentes da Cinderela à tradição encantaram o público. Na sequência, a escola de samba Unidos da Vila Carvalho trouxe no enredo uma homenagem ao radialista e deputado estadual do PDT, o Lucas de Lima. Apesar de grande apresentação, uma grande apresentação na avenida, a escola enfrentou problemas no início do desfile e acabou não realizando a apresentação exatamente como eles gostariam. Apesar de se apresentar com apenas um carro alegórico, as 10 alas e cerca de 400 pessoas presentes na avenida conseguiram conquistar o público na noite de ontem. E a escola responsável por fechar a noite, se apresentando já durante a madrugada, foi a Catedráticos do Samba, que trouxe no Samba Enredo uma história de amor. A Catedráticos teve investimento de 180 mil reais este ano para levar para a avenida seis carros alegóricos, sete alas e mais 600 pessoas também passaram pelas alas, desfilando na passarela do samba aqui em Campo Grande e lembrando que hoje ainda tem mais noite de folia, especialmente no desfile das escolas de samba, que continua hoje com a apresentação das escolas. Deixa falar Igrejinha e Unidos do Cruzeiro, ou seja, o carnaval ainda continua, viu? Tem gente que já está de olho no enterro dos ossos no sábado, mas por aqui ainda tem folia.